Boa noite meus amigos, aqui mais uma vez, quero levar uma ideia com vocês, vamos na garupa da moto Então, o papo hoje é o seguinte, será que essa taxa de entrega que nós recebe, que vocês pagam Será que é caro mesmo? Pensa bem, vocês pagam uma taxa para nós, às vezes nós quando recebe muito é metade do valor dessa taxa Por causa dessa taxa de entrega, nós tiramos nossos sustentos, às vezes nós recebemos o salário da pizzaria também No meu caso eu sou fechado, recebo apenas um real por cada entrega, mas tenho meu salário, é como incentivo É apenas um incentivo, esse um real por entrega, é apenas um incentivo para ver quantas entregas faço no final da noite Com esse um real aí eu tiro a gasolina e o óleo da moto Mas enfrenta chuva, você está pagando, você recebe no conforto da sua casa Nós, ainda agora mesmo, no outro bairro, aqui está sequinho, mas no outro bairro ali estava uma chuva de... Mesmo que eu botar roupa de chuva, quase caí, entendeu? É o meu trabalho Mas assim, a gente chega e o cliente ainda fala assim, demorou, mas... Não, assim, às vezes atrasou em 5 minutos, quer que o boy seja rápido Quer que o boy seja rápido Mas quando você não faz a entrega E quando o cliente não faz o pedido, que vê um boy passando Aí fala, é por isso que cai, porque só anda igual o doido, porque a gente só anda igual o maluco Para o lanche não esfriar, para tirar o sustento para a nossa família Da nossa família com essas taxas, entendeu? Então valoriza o trabalho da gente Respeita, quando você vê um boy chegando na sua casa, todo molhado Não reclame, a não ser que seja uma coisa muito fora do normal, entendeu? Mas veja, o esforço que o cara está fazendo para te agradar Para manter o emprego dele E tem outra questão também Sobre os... Galerinha que está começando agora Tudo bem, é massa A gente, nós motoboys somos uma grande família, entendeu? Mas evita queimar a imagem do motoboy E ficar sacaneando os pedidos, as entregas Porque para o cara jovem, às vezes não quer um emprego assim Às vezes é só um passatempo É só uma aventura, entendeu? Mas para muitos igual eu É a nossa profissão É a nossa profissão É a nossa profissão Se a gente gosta da gente, Deus o livre querer fazer o mal para nós Ele pode simplesmente esperar no lugar qualquer Então é muito fácil Acontecer alguma coisa ruim com o motoboy Então a gente tem que evitar Certo tipo de problema, certo tipo de dor de cabeça Ser o mais correto possível É claro que ninguém me ferra, né? Às vezes a gente não está no dia bom, não está com tanta paciência Mas o ideal mesmo é não trazer serviço do problema para casa Mas só que às vezes não dá Às vezes não dá Eu já Eu tenho uma mentalidade agora Diferente do que eu tinha há uns tempos atrás Eu era muito ignorante, entendeu? Muito ignorante Já discuti com muitas pessoas Mas nunca me trouxe vantagem nenhuma Tratar as pessoas com ignorância Eu já perdi muito por causa de ignorância Então Vamos dar valor aí o serviço do boy Então você paga 6 reais, 7 reais Para ter o seu pedido na sua casa Sinceramente A gente se puder Dê uma gorjeta para o boy Para ajudar o boy Ver que ali pode ser o filho de alguém O pai de alguém, entendeu? Depende desse emprego Não é Tem gente que acha que boy é cachorro A gente se trata como cachorro louco Mas por brincadeira Convertida, essas coisas assim Mas não Porque a gente é cachorro Cachorro de rua Porque Tem gente que tem Parece desprezo Com o motoboy Mas Certo para outro vídeo Entendeu? Então É isso aí Apenas um papo Uma ideia Isso aí Até o próximo vídeo Muito obrigado